Olá, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje nós falaremos sobre os obsessores. O nosso ideal nesse áudio aula é que consigamos tirar da cabeça das pessoas que EGUM se trata de algo negativo em relação a isso. Então vamos lá. EGUM é o espírito de uma pessoa desencarnada que simplesmente morreu. E nesse contexto geral, ela pode se tornar tanto um obsessor quanto um guia espiritual. E essa escolha é feita pela própria pessoa que desencarnou. Caso ela escolha seguir o caminho de luz, possivelmente ela será levada para uma colônia espiritual a fim de se curar em primeiro lugar, se preparar a assistência espiritual e junto com os mentores que estão trabalhando com ela, conseguir trabalhar com essa assistência. Já os EGUMs ou espíritos que podem se tornar obsessores são aqueles que não aceitaram a morte e vivem na Terra. São aqueles apegados na matéria, aos vícios, rotinas, e muitas vezes não possuem o entendimento da morte, que precisam deixar o corpo físico. E nós todos conhecemos eles como quiumbas, zombeteiros e alguns outros nomes negativos. Mas o nosso maior intuito é que classifiquemos os quiumbas, os zombeteiros, como obsessores e não com EGUMs. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês gostem, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que vocês possam continuar conosco nesse nosso projeto. Axé! Até mais!